Vocês não sabem o que eu acabei de ver aqui Corre porque isso foi surpreendente Eu olhei pra um canto e você não vai acreditar Realmente me pegou de surpresa Há pouco tempo eu tava aqui adubando ela, olha Fala Abelinha e Zangão, tudo bom com você? Que bom que você tá aqui comigo novamente Hoje o clima aqui tá diferente porque eu tô gravando à noite Mas eu vim fazer uma arrumaçãozinha aqui no espaço verde Como sempre, porque eu ainda não acabei a arrumação aqui É devagar, eu tenho bastante plantas Graças a Deus temos abelinhas e zangões que tem muito mais Mas aqui tem bastante plantinha E quem tem plantinha sabe que a gente tem que olhar uma por uma Dar atenção numa por uma Vocês não sabem o que eu acabei de ver aqui Corre porque isso foi surpreendente Eu olhei pra um canto e você não vai acreditar Abelinha e Zangão, aonde eu tava Eu venho pra esse espaço verde todos os dias, várias vezes por dia Eu não falo que a gente tem que olhar todas as plantinhas Olha a minha açucena A haste floral que saiu dela Olha isso, olha isso, olha isso Olha como tá isso aqui em cima Inacreditável Olha que coisa mais linda E o mais inacreditável é que é uma baita de uma haste Com várias flores que vão se abrir Uma aqui já abriu Só uma já abriu, mas as outras estão abrindo Acabei de ver que temos uma outra haste floral aqui Que também vai abrir Isso é surpreendente, realmente me pegou de surpresa Há pouco tempo eu tava aqui adubando ela Olha, é isso que acontece Eu ia justamente falar isso Porque quando a gente tem bastante plantinhas Você tem que cuidar de uma por uma pontual Eu começo cuidando das orquídeas Que elas ficam aqui, tá vendo? Penduradas aqui por cima Essas daqui que estão, ó Aqui por cima E eu vou cuidando delas E aí eu vou descendo E como eu tô cuidando Tive que fazer o replante do filodendro Troquei o dólar, desmontei o vaso Separei ele de vasinhos Que eu vou colocar o filodendro e o dólar aqui E vou colocar lá na frente também No terraço da minha casa Enfim, acompanha os outros vídeos Que eu vou deixar no final desse Pra você entender o que eu tô falando Mas olha, ufa Eu fiquei até, assim, eufórica de ver Porque eu fico, não adianta Eu já vi a floração dela outras vezes Mas sempre que aparece uma flor Principalmente quando me surpreende desse jeito, né? Olha que coisa mais linda A florzinha dela, pra quem não conhece, é branca É um perfume bem suave, bem gostosa E vamos ver as outras flores abrindo Agora eu vou ficar de olho e vou ficar mostrando pra vocês Por isso, me segue nos stories Porque é lá que eu posto as atualizações, hein? Pra você que não conhece esta maluca que vos fala Eu sou a Tati Oliveira Botani Que você está no canal Verde Vida Aqui você cultiva o seu bem-estar Cuidando das suas plantas E olha, o coração tá até disparado Porque eu fico assim, não tem jeito Pode ser plantinha que já me deu flor Ela já me deu flor outras vezes Eu tenho foto, tenho vídeo De outras florações dela Mas não tem jeito Ainda mais quando surpreende, assim, né? Que você não tá esperando Eu fico pensando só Aonde eu estava situada Que eu não vi o tamanho dessa haste Porque eu já passei por ela Eu já cuidei daquela orquídea Que tá no tronquinho Eu já cuidei da outra orquídea Que tá com um fungo Apesar de tá com uma floração maravilhosa Vou mostrar, olha Tá vendo? Apesar de ela tá com uma floração maravilhosa Ela ainda tá com um funguinho aqui Bem resistente nas folhas Eu tô cuidando Cuidei dessa daqui, ó Eu já passei por ela Já adubei, ó Adubei esses dois anturiozinhos E tal Tô vindo pra cá A ginúria aqui Maravilhosa Olha como ela tá linda Passei já pelo filodendro Tô indo E isso realmente me surpreendeu Mas foi uma surpresa agradável Um presente de Deus E a gente só agradece E lógico que eu ia dividir com vocês E agora vamos A pergunta que não quer calar Eu tô mexendo aqui nas plantas E eu quis mostrar pra vocês justamente Uma coisinha que muitas pessoas têm dúvida Vocês não sabem a quantidade de perguntas Que eu recebo nos comentários Foto, vídeo que me mandam Referente à plantinha A minha folha Tati, assim a pergunta, né? Tati, a minha planta tá nascendo com a folha enrolada Aí, na hora, eu penso em ácaro Porque o ácaro deixa a folha meia engrovinhada assim, sabe? Só que aí quando me mandam, não é nada É o natural da folha Tem algumas folhas que nascem assim Então eu vou mostrar pra você aqui Uma dessas, peraí Algumas dessas, né? Vamos ver se eu acho outras Olha, esse daqui é o Lírio da Paz Óbvio que ele tá meio caidinho Porque está muito calor E eu vou tá regando as plantas agora Que tá fresquinho Como, vê bem Quando eu falo Que o bom de você regar as plantas É no começo da manhã cedinho Ou no final do dia Só que mais cedo E não de noite Agora, já são quase oito horas da noite Mas, eu quero explicar pra vocês Que uma coisa é muito importante Vocês precisam sempre ter o bom senso O bom senso do quê? Está um calor Eu moro em Santos Litoral de São Paulo Está um calor insuportável Tá muito quente O vento tá quente Então não vai ter problema nenhum Se eu regar minhas plantas agora Porque só com o mormaço que tá Elas já vão secar Não vai ficar água ali parada Até amanhã de manhã Já vai, vai tá tudo seco Tem algumas plantinhas Que vai chegar amanhã Lá pra umas onze horas da manhã Eu já vou ter que regar novamente Principalmente aqui no espaço verde Eu não indico que você regue plantas A não ser as rosas, tá? As roseiras Elas adoram ser regadas No sol top do meio dia Entendeu? Elas gostam disso A não ser as roseiras As outras plantas O que acontece? Eu não indico que você regue Quando o sol tá muito forte No meio da tarde Por quê? Primeiro A água evapora muito rápido Então não dá tempo Às vezes Da planta ter um aproveitamento Tão bom Da rega que você faz Se você regar E ficar água parada Nas folhas Ou em alguma flor A gente não rega flor Mas às vezes Pega água Nas florzinhas Isso ajuda A apodrecer Cozinha a planta Porque aquelas gotas de água Elas ficam paradas E ela acaba cozinhando A planta Apodrecendo Depois você não sabe Por que a planta Tá com pontos pretos Muitas vezes é disso Entendeu? Então não se rega A planta Que nem eu falei A não ser a roseira Que ela gosta Ela gosta disso Mas agora Por isso que eu falo A gente tem que ter bom senso Agora tá muito quente Eu tô falando com vocês aqui E já são mais de sete e meia da noite E está quente Tá muito abafado Então eu posso tranquilamente Vim aqui Molhar todo mundo Eu não vou molhar todo mundo Eu vou molhar Algumas folhagens Que eu observo Que nem a minha monsterinha Eu tô observando Que ela tá meia caidinha Assim Então já vou molhar O lírio da paz Eu vi que ele tá meio caidinho Eu vou molhar Mas eu acredito Que de todas as plantinhas Que eu tô vendo São mais essas duas mesmo Que tão assim caidinha Eu não saio regando tudo É só aquelas que tão me mostrando Que olha Tô com sede Me dá aqui um pouquinho de água Até amanhã Tô precisando me refrescar Entendeu? Então é assim que eu faço Lógico Porque está quente Tá calor Então ela não vai passar A noite com as raízes molhadas Encharcadas Nada disso Então não tem problema Tá bom? Então eu quero deixar bem claro aqui Abelhinha e Zangão Na jardinagem Como o Brasil é muito grande O nosso canal no YouTube É visto em outros países também Graças a Deus E o que que acontece? Cada região Cada país Cada lugar Tem um clima diferente Então a gente tem que usar O bom senso Pra tudo Não é verdade? Inclusive Pra jardinagem Agora vamos lá Que eu vou mostrar A tal da folia Olha aqui Isso daqui que eu queria te mostrar Que eu tô com uma orquídea aqui Florida Aqui no meio do caminho Você tá vendo? Essa folha toda enroladinha Isso daqui ó Tá vendo? Ela tá toda enroladinha Até aqui a ponta Isso daqui é folha nova Ela tá vindo do meio da bainha É um lírio da paz Tá vindo do meio da bainha Olha como é que ela nasce Ela nasce assim Toda enroladinha E depois ela vai se abrindo E ela se abre na folha assim inteira Entendeu? Então esse é o jeito que o lírio da paz nasce Tem algumas outras plantinhas que nascem assim Asa miocuca por exemplo É uma outra Eu tô aqui com a minha zameocuquinha Vamos ver Essa haste daqui É a haste mais nova que eu tenho Ela ainda tá meio fechadinha Tá vendo? Que as folhas estão bem juntinhas Estão bem em pézinhas Por quê? É que eu não tenho nenhuma aqui tão fechada Mas ela fica que nem uma espiral Bem, bem fechadinha Toda grudadinha E aos poucos ela vai desenrolando E vai abrindo nesse monte de folhas É mais surpreendente ainda, né? Porque são várias folhinhas fechadas Enroladas assim que nem um cachinho E ela vai abrindo Outra, olha aqui A maranca Olha que surpreendente A folha dela é maravilhosa, né? E olha aqui como ela fica Enroladinha Isso daqui é uma folha nova, ó Enroladinha Que vai se abrir E vai ficar assim Então isso não tá querendo dizer Que a sua planta tá com algum problema Tá com ácaro, tá com fungo Com qualquer coisa assim Eu tô procurando aqui Outra plantinha que eu possa mostrar Que faz isso daqui A alocásia faz isso Mas eu não sei Deixa eu ver se eu acho alguma A alocásia às vezes tem alguma, ó Tá vendo? A alocásia, ó Aqui pequenininha Ela tá aberta Mas antes dela ficar assim Pequenininha aberta Que ela tá desenrolando Eu não sei se você Vou tentar focar bem aqui, ó Tá vendo? Ela tá desenrolando Ela tá começando a abrir, ó Mas ela nasce bem enroladinha, fininha Aí esse é o segundo passo assim, ó Que ela abre E aí ela vem vindo Tá vendo? Aqui ela ainda tá redondinha Aí ela começa a formar, ó O coraçãozinho aqui dela, né? E aí até que ela se abre assim No meio mesmo, ó A folha maior Essa outra aqui, pink Que eu acho maravilhosa Essa princess pink Ela também é assim Olha aqui Isso daqui é uma folha nova, ó Que tá se abrindo, ó Tá vendo aqui, ó Ela nasce enroladinha E tá se abrindo E isso acontece com várias plantinhas Várias Então a intenção desse vídeo de agora Era mostrar as folhinhas Como nascem assim enroladinhas E você não precisa ficar desesperada Que é assim mesmo Não é ácaro, não é bicho, não é nada Tem várias plantinhas que tem isso E eu quero te convidar Pra quando você tiver uma plantinha Estuda mais sobre ela É bom que você estude sobre a plantinha Antes, tá? Não precisa ser grandes estudos Estudos aprofundados Nada disso Não é chato Não se preocupa Porque quando você quer ter uma plantinha Procura saber sobre ela Procura aqui no YouTube mesmo Veja do que ela gosta Se é de sol, se é de sombra, de meia sombra O tipo de rega Os tipos de cuidados Vê com o teu estilo de vida Se você é uma pessoa que viaja muito Se você passa dias fora de casa Ou se você gosta de regar Se você gosta de cuidar Se você tem tempo Vê tudo isso Pra você poder adequar O teu estilo de vida Com a plantinha que você quer ter Porque aí dá o casamento perfeito Agora, se você tem uma plantinha Tipo uma folhagem Que você precisa estar sempre regando Sempre cuidando E você é uma pessoa que não tem tempo Ou você é uma pessoa que viaja De final de semana Que às vezes passa uma semana Fora de casa É complicado Porque as folhagens Elas vão acabar murchando Elas são exigentes Você precisa regar quase que todo dia Agora, nesse calor Tem planta que quer água Duas vezes por dia Dependendo de quanto você regar E da onde ela estiver As orquídeas que estão assim Em tronquinho E que estão penduradas em árvores Que estão mais expostas Dá pena Porque essas precisam Estar sendo regadas toda hora Essa minha que está aqui no tronquinho Eu coloquei até um pouco De esfagmo nas raízes Para segurar um pouquinho mais de umidade Tem alguns truques Por isso que eu falo Estude sobre a plantinha Que você quer ter Antes de você ter Depois que você já tem Essa plantinha Então aí você já vai Mais direcionado A gente tem uma coleção De e-books Com mais de 30 títulos Específicos Que inclusive já me perguntaram Tati, por que você não faz um livro Só com todas as plantas? É simples Abelhinho Zangão Nós temos muitas pessoas Que só tem coleção De rosa do deserto Ou de orquídea Ou de suculentas Para que a pessoa vai comprar Um livro com todas as plantas? Por isso que eu fiz assim Separadinho Fica mais fácil Fica mais prático Mais direcionado E é isso que eu quero Que você tenha os cuidados O passo a passo Tudo direcionado Para você saber Como cuidar De cada plantinha sua Entendeu? Então é isso Se você já tem Dá uma olhada Nos nossos e-books E ver se a gente tem Algum e-book A gente deve ter Algum e-book Ensinando como você cuidar Daquela sua plantinha Que você está Com dificuldade Se não Dá uma olhadinha aqui Também Nos nossos vídeos A gente tem Vários Vários vídeos Falando de muitas plantas Diferentes De repente Algum desses Também pode te ajudar Eu espero que você tenha gostado Não esquece de acompanhar Lá no Instagram A nossa A Sucena Com essas flores maravilhosas Que agora eu vou estar Toda exibida Postando essas flores Até a gente cortar Essa haste dela Porque realmente Me surpreendeu Uma boa surpresa Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo A piscina Da rosa do deserto E aqui na pontinha Para Contar o inverno Tem alguma Jovem Estagir Tchau 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 Tchau